Eu vou pedir desculpa pelo atraso no início desta audição, isso deveu-se de facto a que a audição anterior demorou mais do que o previsto, houve de facto algumas, a utilização de muitos, o tempo foi muito maior do que, o utilizado foi muito maior do que aquilo que estava previsto na nossa grelha, pelo que eu passo a ser primeiro que tudo a dizer qual é a grelha e que vou ser muito mais vigorosa na observância desses tempos. Cumprimento as associações que vão estar presentes nesta audição, a Associação dos Arqueólicos Portugueses, a Associação Portuguesa de Museologia e como Portugal, Conselho Internacional de Museus, a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas Profissionais de Informação e Documentação e também a Ordem dos Arquitetos e a Associação Acesso à Cultura. Cumprimento a todos os que representam e passo então a dizer qual é a grelha. A grelha, aliás, foi proposta pelo parlamentar requerente, que foi o Partido Social-Democrata, estas audições são feitas a requerimento do Partido Social-Democrata, do grupo parlamentar, em que na primeira ronda vamos começar por ter intervenções de todas as entidades aqui presentes, 6 minutos por entidade e eu peço que sejam de facto muitos escrupulosos no cumprimento deste tempo. São muitas entidades aqui presentes, vários grupos parlamentares estão, à exceção do CDS-PP, são todos aqui presentes e, portanto, é muita gente a falar. Se todos acharem que podem ter mais 2 ou 3 minutos, quer dizer que vamos ter pelo menos mais meia hora, porque são no mínimo 10 entidades, são mais, aliás, e, portanto, são 6 minutos. Depois, os grupos parlamentares têm 5 minutos cada grupo parlamentar, começa, a única alteração relativamente ao normal é que começa o PSD a intervir porque é o grupo requerente e, no final, cada entidade tem mais 4 minutos para intervir. A segunda ronda são 2 minutos para cada grupo parlamentar e também está a deputada não inscrita e são 2 minutos para cada entidade. E, portanto, eu agradeço de facto, porque já estamos muito atrasados que estes tempos sejam cumpridos. Enfim, há sempre uma tolerância, mas uma coisa é uma tolerância de uns segundos, outra coisa é uma tolerância de vários minutos, duplicando o tempo previsto na grelha. Bom, para não nos atrasarmos mais, vou dar a palavra à Associação dos Arqueólogos Portugueses, ao Sr. Dr. Luís Raposo, Vice-Presidente, a quem dou as boas-vindas. Por favor, tenha a palavra, Sr. Dr. Dr. Luís Raposo. Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Penso que já me estarão a ouvir. Muito obrigado pelo convite à Associação dos Arqueólogos Portugueses e felicitações pela iniciativa, ainda que seja, de facto, uma maratona. Bom, suponho que no objetivo do grupo parlamentar que promove esta audição está muito presente a conjuntura atual da pandemia e da situação em que estamos e, designadamente, do plano de resiliência que se encontra ainda em fase final da discussão pública. E, com certeza, queria referir esse aspecto. Mas, evidentemente, que as questões de fundo já pré-existiam, mantêm-se e eu, talvez, para ser breve, remetia para um texto, depois terei muito gosto em fazer chegar-vos, da Direção da Associação dos Arqueólogos Portugueses, que já tem três para quatro anos, em que nós fazíamos uma, digamos, um apanhado daquilo que considerávamos como as medidas essenciais que se deviam colocar para a promoção do património arqueológico, que, aliás, chamávamos-lhe um recurso estratégico para o futuro. E a primeira medida era a da elaboração de um plano estratégico para o desenvolvimento da arqueologia, do património arqueológico. Quanto a isto, nós vimos em novembro passado, foi criado um grupo precisamente para a elaboração de um plano estratégico da arqueologia, mas a realidade é que até hoje não sabemos nada do que esse grupo fez e ele próprio é muito elucidativo sobre o que nós entendemos serem os vícios profundos, profundíssimos, de que padece o poder político, não só este, mas os vários sucessivos poderes políticos que têm ocorrido, e que é o do ensimismamento, o de se fecharem sobre si próprios. Repare-se que é um grupo constituído por oito pessoas, de 107 dirigentes do Ministério da Cultura e um oitavo indicado pelo Ministério da Ciência. Ou seja, parece que a arqueologia e a visão estratégica do que deve ser a arqueologia no país é um assunto do Ministério da Cultura e dos seus funcionários e dos seus dirigentes. É tudo o contrário do que deveria ser um grupo de trabalho para pensar um plano estratégico de desenvolvimento da arqueologia na sua dimensão patrimonial e também científica, porque tem as duas vertentes, como se compreende. Eram, obviamente, grupos destes, grupos em que se criam para se ouvir os já dirigentes dos serviços, são um engano completo, não é? É chuva no molhado, como diz o povo, porque de facto para isso basta ir a despacho com os dirigentes dos Ministérios. E de facto não sabemos nada do que fez, sabemos aliás que o despacho que o constitui é de âmbito limitado no que se pretende que ele venha a fazer e não corresponde à totalidade daquilo que a arqueologia deveria ser convocada para o desenvolvimento do país e designadamente nesta fase em que atravessamos. Depois nós falávamos nesse nosso documento sobre a abertura de linhas de financiamento da FCT, da Fundação da Ciência para a Arqueologia. Alguma coisa foi feita designadamente ao nível dos planos estratégicos de trabalhos arqueológicos, mas é muito, 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 muito pouco, muitíssimo pouco. De facto, como foi feito também mais recentemente para os museus, seria importante que a Fundação para a Ciência e Tecnologia tivesse linhas específicas para a investigação arqueológica em Portugal. Depois falávamos numa instalação de uma rede de reservas arqueológicas nacionais, que é o grande problema, diria mesmo, a metástase que neste momento ocorre no país, é o que vai acontecer, o que está a acontecer e o que irá acontecer às coleções que resultam de trabalhos arqueológicos de campo, designadamente no âmbito dos chamados impactos ambientais. Estamos a arriscarmos a criar a civilização do buraco negro e a destruir, efetivamente, as coleções que resultam desses trabalhos, uma vez que não se sabe, não se vê como é que elas estão a ser guardadas, em que tipo de condições de acesso, de reserva, de conservação e de acesso para estudo. Ora, este grupo de trabalho, que há pouco falava, tem essa missão, mas essa missão que saudamos, embora, como digo, num ambiente fechado de casulo, em que o Ministério da Cultura entende que as políticas devem ser tratadas, e lamentavelmente, num país como este que fez o 25 de abril de 1974. Mas, de facto, não sabemos nada do que tenha sido feito até ao momento nesse plano. Depois falávamos e insistimos neste aspecto que é fundamental para o nosso regime, para a saúde do nosso regime, na democratização das políticas da cultura. Nada foi feito quanto a isso. Há pouco eu ouvi, porque estava a acabar de assistir ao fim da anterior audiência, e alguém referia, talvez algum deputado referia, a importância de reunir o Conselho Nacional da Cultura. Eu diria que sim, se existisse um Conselho Nacional da Cultura democrático. Não é nada o caso. A secção de património arquitetónico e arqueológico do Conselho Nacional da Cultura é uma ofensa à sociedade civil portuguesa, porque, mais uma vez, é constituída maioritariamente por subordinados hierárquicos ou por nomeados pelo ministro, pelos ministros, pelos sucessivos ministros. Portanto, não é isso que é a democracia em Portugal e que são as políticas democráticas em Portugal. Se se quer ouvir num Conselho Nacional da Cultura a chamada sociedade civil, é forçoso que seja a sociedade civil que esteja maioritariamente representada nesses Conselhos, através de pessoas que não dependam de modo nenhum da tutela, nem por dependência hierárquica, nem por serem nomeados pelos próprios ministros. Não é o caso e, portanto, trata-se de uma efetiva ofensa. Depois, falávamos também na reconfiguração do aparelho de Estado da Cultura na área do património. Também nada foi feito. Pelo contrário, pelo contrário, assiste-se, já se existia então há quatro anos e há três anos, há quatro atrás, e hoje em dia muito pior a um despovoamento de quadros técnicos. É óbvio, é manifesto que o Ministério da Cultura e os Serviços da Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura não têm na área da arqueologia, não têm condições para cumprir as funções constitucionais e legais que estariam obrigados e o resultado, vamos vendo, pelo país na destruição, digamos, impune do património arqueológico que vai ocorrendo um pouco por todo o país e depois é um pouco que a correr a fogos, mas não existem equipas no terreno do Ministério da Cultura e dos Serviços Regionais do Ministério da Cultura que permitam, de facto, monitorizar o que se está a passar, como deve ser, e também... Vou ter de pedir para concluir que já gastou-se o tempo. Vou concluir, vou concluir porque o que nós indicávamos era o Parque Coa, aí foram feitos avanços muito positivos, que saudamos, mas, por exemplo, já na Arqueologia do Aquático continuamos sem saber o que é que foi feito. Embora sabemos que algum esforço foi feito, nada se sabe quando é que finalmente reabrirão os serviços da Arqueologia do Aquático. Muito obrigada, Sra. Doutor Luís Raposo. Passa agora para a Associação Portuguesa de Museologia. Dou a palavra ao Dr. João Neto, Sr. Presidente, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigada. Sra. Presidente, muitíssimo bom dia. Srs. Deputados também, muitíssimo bom dia. Queria felicitar por esta iniciativa. Realmente, só para relembrar um documento que a APOM deixou aí, sensivelmente, um mês, em fevereiro. É uma carta que nós enviámos à Sra. Ministra e ao Sr. Primeiro-Ministro. recordar que apenas temos que passar da teoria aos atos. É isso que é preciso. Lamentar já, infelizmente, estamos todos a lamentar, mas aquilo que eu peço ao Governo e aos seus deputados é exatamente a pressão para que haja a ação. E essa ação tem que ver exatamente com o pós-Covid e com essa situação. Recordar apenas alguns projetos que nós apresentámos e que deixámos aos seus deputados. Baixar o IVA em todos os serviços ligados à construção de materiais para as posições, para os serviços educativos, isto com a finalidade de dinamizar as posições e, desta forma, criar mais trabalho e criar, novamente, aquilo que os portugueses gostam, que é visitar as posições. Chamar a atenção que temos que ter um novo organigrama dentro dos próprios museus e palácios em que as competências têm que estar e as valências têm que estar perfeitamente definidas para que haja mais trabalho e qualificação do trabalho. E gostava apenas de salientar aqui um aspecto. É importante, e está no nosso documento, a promoção, a existência da parte digital para a promoção e localização dos serviços culturais, dos museus, dos palácios, dos monumentos, das exposições, dos serviços educativos. Tudo isto é necessário e que haja um portal dos museus, da cultura, para que as pessoas possam saber o que é que têm perto de si e que possam organizar. E chamar, por último, a atenção aqui de uma outra questão é realmente os 2%. Temos que apostar nos 2%. Não é o dinheiro apenas que vai resolver o problema do património. Temos que redefinir a ação que nós queremos também para os cidadãos, sobretudo nas escolas. É inacreditável como os meninos, a partir do décimo ano, perdem, aqueles que seguem ciências, perdem a ligação à cultura. Temos que apostar também neles. Portanto, não é com o dinheiro que vamos criar mais cidadãos para a cultura. Temos que sim redefinir exatamente a política cultural que nós queremos quando estamos a afroar os cidadãos. E, por último, queria só chamar a atenção do seguinte, muito rapidamente. O Portugal vive muito para os dias, o dia disto e o dia daquilo, e nós temos que ter uma definição mais alargada. E eu convido a Comissão Parlamentar de Cultura, com a APOM, de definir todos os anos um ano para a cultura. Um tema, seja para a poesia, seja para o teatro, seja para o património. Eu acho que o Parlamento português e, nestes anos, democracia, também deve ter um papel mais ativo naquilo que deseja e que está de ver para os portugueses. Muito obrigada, doutor João Neto. Agradeço a sua intervenção e agradeço também a sugestão. Passo agora a palavra à Comissão Nacional Portuguesa do ICOM. Agradeço a presença da doutora Maria de Jesus Monge, a sua Presidente, e doutor David Felizmino, Secretário. E passo a palavra à doutora Maria de Jesus Monge, por favor. Sim, bom dia. Ora, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço ao Grupo Parlamentar do PSD a possibilidade de dar voz às principais preocupações dos museus e profissionais de museus que o ICOM Portugal representa. Congratulo-me com a aprovação do projeto de resolução nº 819, que pede a afetação à cultura de pelo menos 2% do plano de recuperação e resiliência. É incompreensível para todos a ausência da cultura nesse plano. Através de um eixo próprio, ou incluído nos três eixos definidos, o património cultural que foi tão afetado e, contudo, demonstrou ser fundamental no ultrapassar de uma situação singular, não pode estar ausente de um plano que visa reconstruir e reforçar o tecido material e imaterial da sociedade portuguesa. É incompreensível que o Ministério da Cultura não tenha defendido linhas específicas de financiamento e insista numa transversalidade que, sendo inegável, redunda na diluição dos interesses específicos da área. O ICOM Portugal respondeu à consulta pública com propostas concretas. Que pelo menos 5% dos postos de trabalho qualificado previstos sejam adestritos à área dos museus e monumentos. A oferta de um cheque cultura de 500 euros a todos os jovens que completam 25 anos, não através de entradas gratuitas, que não revertem verbas para os promotores, museus, monumentos, cinema, teatros, concertos, livros, mas com transferência efetiva de verbas para os agentes do património cultural. Uma linha específica de financiamento para a recuperação de património classificado, imóvel, imóvel, público ou privado, direcionado prioritariamente para os territórios de baixa densidade. A instalação em todos os espaços patrimoniais abertos ao público, sobretudo nos que se localizam fora dos grandes centros urbanos, de postos de carregamento, abastecimento para veículos automóveis ligeiros e pesados de passageiros. Uma linha específica de financiamento para a recuperação de património cultural natural, nomeadamente jardins e parques históricos, promovendo a parceria entre os vários níveis de ensino, designadamente na vertente profissionalizante, e as instituições, agências de conservação da natureza e recursos naturais. Incluir os museus públicos e privados, na desejavel meta de eficiência e sustentabilidade energética e prevenção contra riscos, designadamente cataclismos, conjugando tecnologias inovadoras com práticas ancestrais. No âmbito da desmaterialização das aprendizagens, uma linha de investimento para a qualificação das equipas dos museus e respectivas redes tecnológicas. No âmbito da modernização da oferta de ensino e formação profissional, seja atribuída ao Plano Nacional das Artes a verba para operacionalizar um projeto que não dispõe de dotação própria. Incluir os museus no esforço de digitalização da administração pública central, regional e local, sem excluir o apoio a instituições privadas detentoras de património classificado. E, por último, o reforço do Pró-Museus direcionado para programas no âmbito do desenvolvimento social. Registramos com agrado, que foi lançado ontem, o programa correspondente a 2021, tal como, aliás, o Garantir Cultura, o que demonstra que esta ronda de audiências já está a ter resultados. A cultura em geral e o património cultural em particular sofrem de subfinanciamento crónico há mais de uma década. Após um processo continuado de aposta e aprovação de documentos estruturantes, como a Lei Quadro do Património e a Lei Quadro dos Museus, ainda não completamente implementados, assiste-se há mais de uma década à degradação crescente das equipas, dos edifícios, dos recursos, de forma geral. E deixo aqui um exemplo do Museu Nacional de Arte Antiga, porque alberga algumas das mais importantes coleções nacionais e se confronta com graves lacunas designadamente ao nível da segurança, da climatização, da dramática falta de recursos humanos. Há exemplo, aliás, da maioria dos museus a nível nacional. E, no entanto, as instituições de património cultural são dos principais promotores e dinamizadores de uma cidadania consciente e empenhada, o turismo cultural provou ser uma das grandes mais-valias do destino de Portugal. A publicação do Decreto-Lei de Autonomia dos Museus Nacionais e a criação do Grupo de Trabalho Museus no Futuro fizeram renascer a esperança. Contudo, passados quase dois anos, a autonomia não avançou, alegando os concursos em curso e a falta de recursos provocados pela pandemia. Os museus têm cada vez menos autonomia e capacidade de resposta às necessidades aflitivas de reforço e qualificação de equipas, recursos técnicos, obras nos edifícios, obviamente, falta de capacidade de resposta às inevitáveis exigências da revolução digital e ambiental. A paralisia da rede portuguesa de museus reflete esta dificuldade na totalidade do tecido museológico nacional. A anunciada transferência das direções regionais de cultura para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional coloca novos problemas gravíssimos a que o Ministério da Cultura se declara alheio, não acautelando ou preparando minimamente uma alteração no quadro administrativo com profundas implicações patrimoniais. Exemplo desta situação é a ausência, realçada pelo relatório do Grupo de Trabalho Museus do Futuro, de acompanhamento e avaliação das transferências já efetuadas de museus da esfera da Administração Central do Estado para autarquias, exemplos de Aveiro, Castelo Branco, Guarda, no momento em que se aguardam novas transferências. E, para terminar, de novo reforço a primeira e constante preocupação com a falta de profissionais nos museus, técnicos superiores especializados nas áreas da museologia, da conservação, da educação, da comunicação, bem como assistentes técnicos e operacionais com concursos que ficam vazios devido à pouca atratividade de uma carreira com salários muito baixos e com a obrigação de trabalhar fins de semana e feriados. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Maria de Jesus Monge. Passo agora a palavra para a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas Profissionais de Informação e Documentação. Agradeço a presença e a disponibilidade da senhora doutora Ana Alves Pereira, Presidenta do Conselho Nacional e também da sua Vice-Presidente, doutora Paula Meireles. Dou a palavra, então, para uma intervenção no máximo de seis minutos à doutora Ana Alves Pereira. Por favor. Muito bom dia, muito obrigada. Começo por cumprimentar a senhora Presidente desta Comissão, as senhoras e os senhores deputados e os representantes das outras associações. A BAVE congratula-se com esta audição e corrobora as dificuldades apresentadas na carta aberta que assinamos. Gostaríamos de salientar que as bibliotecas e os arquivos são equipamentos de proximidade com as populações, com um papel importante no desenvolvimento econômico local e na coesão territorial. Têm desempenhado um papel decisivo no acesso e fruição de bens e serviços, não só culturais, mas também informativos, científicos e educativos. Têm tido um papel fundamental na preservação do património bibliográfico e documental e também no desenvolvimento das literacias e de competências digitais por públicos muito diferenciados. Gostaria de referir algumas dificuldades recorrentes na nossa área, nomeadamente a desatualização da legislação na área dos arquivos e o vazio legal na área das bibliotecas, a falta de recursos humanos qualificados e a enquadramento legal para a contratação de recursos humanos com formação técnica e na gestão de serviços de documentação e informação. Esta lacuna acentuou-se desde que foram abolidas as carreiras na função pública. Consideramos ser necessário reforçar a contratação de pessoal especializado para arquivos e bibliotecas. Também a insuficiência das infraestruturas tecnológicas, rede e parque informático, muitas zonas do país têm cobertura de rede muito precária, o que contribui para as simetrias regionais graves. Também a falta de infraestruturas como repositórios, mecanismos e medidas que assegurem o acesso público e a preservação digital dos documentos. Consideramos que não está a ser dado foco suficiente aos problemas inerentes à preservação do património documental, quer seja físico, quer digitalizado ou nada ou digital, o que coloca em risco de desaparecimento uma parte significativa da história e da memória do país. Consideramos ser fundamental a criação de programas e instrumentos de apoio às instituições neste campo. Também outro problema tem a ver com instalações desadequadas e degradadas, sem condições para a preservação dos documentos, nomeadamente os documentos de caráter histórico e patrimonial. A pandemia veio acentuar alguns destes problemas e destacamos, nomeadamente, que as bibliotecas e os arquivos, ao não terem sido considerados serviços essenciais, as populações ficaram privadas do acesso a bens culturais, à leitura, mas também à internet e outros serviços de apoio ao trabalho e ao estudo. Não podemos esquecer as inúmeras notícias de pessoas sem acesso à rede internet. Tornou-se clara a falta de uma plataforma de empréstimo digital de livros, que teria amenizado o confinamento. Portugal é dos poucos países na União Europeia sem uma plataforma deste tipo. O encerramento destes serviços dificultou o acesso à informação e à documentação administrativa por parte dos cidadãos e das empresas. Dificultou também o acesso a documentos de apoio à decisão de suporte à investigação científica. A pandemia tornou mais visíveis as assimetrias regionais. Enquanto houve bibliotecas que conseguiram disponibilizar recursos e serviços com base no digital, outras não conseguiram fazer por falta de infraestruturas, de recursos humanos ou mesmo por falta de vontade política. Procurando reverter algumas destas dificuldades, a BAD apresentou um conjunto de propostas no âmbito da consulta pública do PRR. Para concluir, reforçamos com medidas mais urgentes a necessidade de colmatar a desatualização e o vazio legal desta área, promover um enquadramento legal para a contratação de recursos humanos com obrigatoriedade de formação específica na área, investir na modernização dos equipamentos informáticos, das infraestruturas de rede e da operabilidade dos sistemas. Dada a implantação geográfica no continente e ilhas, os arquivos e bibliotecas são infraestruturas decisivas para a transição digital, para o combate à exclusão digital e para a promoção das literacias. É por isso urgente requalificar também edifícios e promover a eficiência energética das bibliotecas e dos arquivos de forma a cumprirem metas ambientais. Criar também instrumentos financeiros e programas de apoio à preservação física e digitalização do património histórico e documental, quer público, quer privado. Reforçar o PATS, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços, criado para apoiar as redes intermunicipais de bibliotecas. E por último, porque é mesmo muito importante, desenvolver programas de apoio e incentivo ao cumprimento da legislação para assegurar a acessibilidade física e digital às pessoas com necessidades especiais. Gostaríamos, ao longo desta sessão, de saber que resposta é que pode ser dada a estas nossas propostas e estamos disponíveis para as debater com mais detalhe. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ana Alves Pereira. Vamos passar agora para a Ordem dos Arquitetos, aqui representados pela Secção Regional Sul, pelo Sr. Presidente, o Sr. Arquiteto Gonçalo Birna, a quem cumprimento, e duas boas-vindas e também ao Sr. Arquiteto Jorge Figueira, vulgado do Conselho Diretivo. É um gosto tê-los aqui connosco e passo agora já a palavra ao Sr. Arquiteto Gonçalo Birna. Tem a palavra, Sr. Arquiteto. Muito bom dia a todos. começo por fazer uma pequena ratificação, de facto não é, está aqui presente o Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos e não da Secção Regional de Lisboa e Valdo Tejo e o vocal da Cultura também do Conselho Diretivo Nacional, Arquiteto Jorge Figueira. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar Deputada Ana Paula Vitorino, Excelentíssimas Sras. Deputadas, Excelentíssimos Srs. Deputados dos diversos grupos parlamentares, caros colegas da Audição Parlamentar, digníssimos representantes das associações aqui presentes. O requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD que hoje aqui nos traz agentes culturais... Sr. Arquiteto, eu peço imensa desculpa de o interromper, mas tenho que pôr a sua Câmara, enfim, senão não conseguimos ver, tenho que ativar a sua Câmara. Sr. Peço desculpa, mas já tinha pôr... Sr. Mas eu infelizmente para mim estou a ver a minha imagem. Sr. Eu sei, mas o fundamento é que eu tenho o acesso à Câmara bloqueado, porque eu estou a clicar e não consigo entrar. Bom... Sr. Não sei o que é que possa fazer, eu estou a clicar no acesso à Câmara e ele está claramente bloqueado. Sr. Bom, peço-lhe desculpa, vamos continuar assim, vamos continuar a tentar. é que da nossa parte aqui dizem-me os serviços que está desbloqueado. Eu desbloqueei o microfone e a Câmara, o microfone desbloqueou, mas a Câmara não desbloqueia. Este o evento pode ser que agora... Não, não creio. Eu tinha a imagem... Bom, vamos tentar mesmo assim sem a imagem, vamos ficar com a imagem da sala, com certeza, não há de ser com a minha. E peço desculpa... Lamento, mas não está... De facto, não o comando, não o desce. Não sei porquê, mas... Bom, ao Sr. Arquiteto, eu acho que é melhor privilegiar a sua intervenção do que as nossas imagens e, portanto, vamos tentar... Vamos tentar ouvir a sua intervenção. Eu vou retomar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD que hoje aqui nos traz. As agentes culturais das mais diversas esferas refletem sobre os efeitos devastadores do ano de crise pandémica no sector cultural e acusa a desvalorização do papel da dimensão cultural no plano da recuperação e resiliência quando, como está escrito, este deve ser o plano de todos os portugueses. Por um Portugal mais justo e resiliente, mais sustentável e mais competitivo, vamos recuperar Portugal construindo o futuro. Poderão questionar-se do porquê de hoje estar aqui o representante da Ordem dos Arquitetos. Afinal, dos 50 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido, a que poderão somar-se previsivelmente cerca de 14,2 mil milhões na modalidade de empréstimos, uma parte considerável está dedicada à construção setor em que a arquitetura atua. Ademais, o setor da construção permaneceu ativo durante este ano em parte beneficiando ainda da dinâmica de investimentos pré-pandemia, mas também de não ter sido condicionado pelas medidas de confinamento obrigatório. Os últimos indicadores registaram, inclusive, um desempenho positivo contribuindo para uma contração do PIB inferior à esperada. Mas não é possível ignorar os efeitos devastadores que a situação epidemiológica tem produzido nos arquitetos e nas empresas que prestam serviços de arquitetura. Se nos últimos anos que precederam a crise pandémica os resultados no setor da arquitetura foram positivos, não podemos esquecer que a crise económica e financeira de 2008 havia afetado fortemente os profissionais deste setor, os quais alargaram o seu espectro de atuação para responder a dificuldades do mercado da construção, operando em diversas áreas da atividade económica. O arquiteto de hoje não é só o construtor de edifícios, o planeador de cidades, o coordenador de soluções. Hoje partilhamos esta sessão com os arqueólogos, os profissionais dos museus, os conservadores e os profissionais da documentação e informação. Podemos dizer que partilhamos esta sessão com profissionais que a transdisciplinaridade da arquitetura já habituou a trabalharem como parceiros. mas poderíamos partilhá-la também com os profissionais do teatro, do cinema, da dança, áreas onde os arquitetos também emprestam as suas valências. Os arquitetos portugueses, mais de 26 mil, emprestam mais valia nos diversos setores económicos onde atuam e entre estes o da cultura. Hoje aqui representamos cultura enquanto história e património, mas a cultura é algo que está em contínua construção e portanto é hoje que preparamos o futuro e é nessa dimensão que a arquitetura nas suas múltiplas vertentes se posiciona e é dessa forma que nos queremos posicionar nesta audição. A arquitetura enquanto cultura é um agente de transformação num gerador da cidade vivida. Reconhecemos que entre os agentes culturais aqueles ligados às artes performativas serão os que mais violentamente sofrem os efeitos desta prolongada crise e estes agentes necessários na cidade viva que a arquitetura planeia são necessários estes agentes na cidade viva que a arquitetura planeia, desenha e gera. Desde logo no contributo apresentado à consulta pública do PPR a Ordem dos Arquitetos identificou a inexistência de qualquer referência nas 19 componentes de investimento à cultura e ao património sublinhamos a total ausência de investimento na história e identidade do país o seu património construído e o seu património intelectual e cultural tomando como referência o que é específico da profissão de arquiteto e do âmbito disciplinado da arquitetura registramos como preocupante a ausência da referência a políticas culturais concretamente no que se refere ao património arquitetónico refere o grupo parlamentar do PSD que a resolução recuperação a resolução recuperação cultural da Europa aprovada no Parlamento Europeu a 17 de setembro de 2020 apela à Comissão e aos governos dos Estados-membros dedicarem ao setor e às indústrias culturais e criativas pelo menos 2% do total do plano de recuperação e resiliência numa altura em que a Comissão Europeia através da sua Presidente Ursula von der Leyen apresenta os objetivos da União Europeia para uma recuperação da cultura do saber e da criatividade com a criação do programa New European Bauhaus é ainda mais surpreendente a omissão da cultura neste plano de recuperação e resiliência no nosso contributo a esse plano propusemos uma nova componente atribuída à aplicação desta iniciativa criativa e interdisciplinar entre a arte cultura inclusão social a ciência e a tecnologia em Portugal de modo a incentivar a reconstrução da cultura este é para a Comissão Europeia um projeto de grande ambição e de enorme abrangência cem anos depois da Bauhaus de Weimar enfrentamos desafios globais numa outra escala e contexto Ursula von der Leyen quer algo mais do que uma abordagem tecnológica e económica quer um novo projeto cultural para a Europa através de um projeto inclusivo aberto e multidisciplinar que convoca todas as artes e múltiplos saberes que contribua para uma economia e uma sociedade mais sustentáveis A arquitetura e a paisagem constituem expressão da identidade histórica e das culturas coletivas com particular reflexo na educação na inclusão social e na participação dos cidadãos é esta a frase que abre a política nacional da arquitetura e paisagem resolução do conselho de ministros número 45 de 2015 de 7 de julho de 2015 como a arquitetura também as outras atividades culturais desenham essa identidade histórica cultural coletiva omitir a cultura do plano de recuperação e resiliência fortes implicações para o desenvolvimento do país e para uma sociedade mais digna justa e inclusiva o PRR afirma que pretende assegurar que Portugal esteja na linha da frente de efetivação no mecanismo de recuperação europeu pois bem façamos não esqueçamos a cultura apresentemos de facto o plano de todos os portugueses muito obrigado Muito obrigada senhora senhora Bastonário passamos agora para o acesso de cultura passo a palavra a Marco Paiva por favor Muito bom dia a todos não sei se me digam vemos e ouvimos ótimo começar por cumprimentar todos os presentes eu vou tentar ser breve a associação acesso cultura é uma organização sem fins lucrativos que promove o acesso físico social e intelectual à participação cultural e nessa medida faz parte do grupo de trabalho que integra a construção do estatuto profissional da cultura eu vou começar nesta primeira intervenção por elencar quatro dos pontos que levam a acesso cultura a pertencer a este grupo de trabalho o primeiro a vontade de construir um estatuto que abranja toda a atividade cultural e que responda às suas especificidades e diversidade atendendo à proteção social digna dos seus trabalhadores o segundo ponto a inscrição na lista de profissionais da cultura de profissões ligadas aos serviços de acessibilidade e todas as profissões que habitualmente fazendo parte da dinâmica cultural se encontravam fora desta lista de profissionais o terceiro ponto insistir numa comunicação externa mais clara e acessível que tenha em conta os profissionais da cultura por exemplo com deficiência mas também a diversidade de públicos do próprio setor e um quarto ponto para nós muito importante a remuneração dos profissionais da cultura com incapacidade igual ou superior a 60% considerando o seu direito à pensão social de inserção não afetando com isso o seu direito também à remuneração equivalente a qualquer outro trabalhador nesta primeira ronda dizer relativamente ao estatuto do profissional da cultura que não podemos esperar que em seis meses se resolvam problemas que se arrastam há muitos anos e que é fundamental que impere a necessidade do tempo de uma reflexão profunda sobre tudo aquilo que está em cima da mesa relativamente a este estatuto para que possamos de uma vez por todas criar um rumo para o setor cultural o setor é muito diverso os profissionais que fazem parte deste setor têm necessidades e expectativas muito diversas e portanto é necessário olhar de forma aprofundada para cada uma destas necessidades e expectativas outra das preocupações de acesso à cultura e esta pandemia veio ainda mais levantar essas nossas preocupações é também na perspectiva dos públicos o que é que está a ser pensado feito pelo Estado pelo Governo pelos partidos relativamente aos públicos da cultura e ao impacto que existe perante estes públicos com o chegar desta pandemia e falo especificamente por exemplo em públicos que por alguma razão se encontram em desvantagem de acesso cultural para já nesta primeira intervenção ficaria por aqui com esta questão o que é que está a ser pensado para estes públicos muito obrigado muito obrigada vamos agora agradeço a todas as intervenções das entidades vamos passar agora para as intervenções dos grupos parlamentares vamos começar pelo grupo parlamentar requerente que é o PSD a senhora arquiteto perdão também é a senhora deputada Filipe Roseta por favor Obrigada obrigada senhora presidente agradeço a todos os que aqui vieram falar o motivo de estarmos aqui hoje e vou agradecer especificamente a cada um ao doutor Luís Raposo da Associação dos Arqueólogos Portugueses ao doutor João Neto da Associação Portuguesa de Melogia à doutora Maria Jesus Mons do ICOM à doutora Ana Alves Pereira da BAD e obviamente ao presidente Gonçalo Birno da Ordem dos Arquitetos e ao Marco Paiva do Acesso à Cultura e também ao Jorge Figueira não sei se irá falar ou não o arquiteto Jorge Figueira mas que passou aí pela imagem quando isso estava a falhar isto porque é que nós estamos aqui hoje porque efetivamente no dia 17 de setembro do ano passado no Parlamento Europeu há uma resolução que foi passada por todos os partidos europeus por uma quase unanimidade a dizer que 2% das bazucas para cada país tinha que ser o mínimo 2% tinha que ser para a cultura e quando sai o PRR e nós não vemos nós PSD não vemos lá a cultura fazemos uma proposta ao nosso Parlamento a dizer vocês não se esqueçam que este dinheiro que nos estão a dar diz o Parlamento Europeu que tem que haver um mínimo 2% para a cultura portanto por favor metam lá os 2% para a cultura o que é que aconteceu vai a votação agora foi agora em março e o PS foi o único partido que votou contra sendo o PS o partido que apoia o governo nós estamos francamente preocupados e vamos fazer tudo e vamos fazer toda a pressão para que isto não caia no esquecimento portanto isto não pode cair no esquecimento o PRR vai ter que ter os 2% para a cultura porque é assim que está determinado pelo Parlamento Europeu e nós não percebemos o que é que aconteceu aqui em Portugal e vamos fazer força para que assim seja portanto é por isso que nós estamos aqui hoje e agradecemos as vossas propostas porque acima de tudo queríamos ouvir todo o setor para tentar perceber se isto tinha sido alguma articulação em diálogo entre o governo e as partes isto é logo uma pergunta que eu vos deixo qual é que tem sido o vosso diálogo com o governo na sequência desta questão da cultura não estar na bazuca o que é que têm sido ouvidos o que é que têm contribuído o que é que têm construído para todas as propostas que nos apresentaram aqui hoje o que é que acham que vai ser portanto para além de terem feito no âmbito do processo geral de consulta pública já foram recebidos já foram ouvidos como é que isso está a ser trabalhado nós gostávamos mesmo de saber isso depois algumas questões mais específicas relativamente ao Dr. Luís Raposo esta questão da ligação entre a ciência eu se calhar vou falar as questões de quem as falou mas eu acho que pode ser para todos aparece-nos muito importante esta relação entre a ciência e a cultura portanto como é que isto está a ser trabalhado falou que nas questões da FCT como é que esta está a ser reforçada onde é que isto pode ser onde é que isto pode ser estruturalmente ligado relativamente à a POM a questão do Plano Nacional das Artes ligado aos problemas da educação que falou ou àquilo vocês têm aliás uma ótima experiência de conseguir ligar a educação às escolas os museus educação cultura escolas portanto vocês têm feito este trabalho de uma maneira bastante explícita isto está no Plano Nacional o que é que está a passar com o Plano Nacional das Artes ele está a andar não está a andar onde é que nós podemos reforçar neste instrumento relativamente à Dra. Maria Jesus Monge eu preocupo a mim imensa a questão da recuperação do património porque acho que isso então vai ficar completamente parado depende de mecenas que agora não devem existir e portanto como é que nós vamos e depende de hotéis que agora também estão parados portanto como é que nós vamos conseguir dinamizar esta questão da recuperação do património para além de todas as questões que já falou acho que há aqui uma pista bastante forte e aqui também é outra missão que acho que devíamos fazer todos esforços se conseguimos para ver se isto entra de alguma maneira que é este enorme portanto vocês não se esqueçam que há 3 mil milhões para construir a construção nova 3 mil milhões portanto que é quase portanto os 3 mil milhões é um quinto da bazuca portanto é 25% para a construção nova e a minha apelo absoluto ao presente da Ordem dos Arquitetos é que faça com a voz que tem com a presença que tem tido sempre que faça com que a cultura esteja presente aqui a reabilitação de património histórico de alguma maneira faça parte do plano de habitação não sei se isto é possível ou não se já falaram sobre isto ou seja que no fundo mas nós aqui estamos a fazer força vocês façam onde podem para conseguirmos que este enorme este brutal programa de obras públicas que estão a lançar uma parte seja para reabilitar centros históricos na vertente de habitação que seja mas para reabilitar centros históricos porque de facto o que nós precisamos é de reabilitação o que nós temos é edifícios a cair património e não vale a pena agora estamos a fazer habitação nova quando não temos a habitação os centros históricos reabilitados ainda com a missão habitacional muitos dos edifícios estão a cair portanto aqui há algumas pistas que nos deram relativamente à doutora Alves também a questão da proximidade com as populações também é essa é uma é uma e mais uma vez a questão das escolas e de como é que o plano nacional das artes pode ser articulado e também no acesso à cultura de como é que nós conseguimos de facto introduzir a sociedade de silo para andarmos todos a fazer este esforço 2% para a cultura do PRR é para nós obrigatório não é facultativo é a Europa que nos dá o dinheiro que diz que assim tem que ser portanto isto é a nossa mensagem e eu acho que na vossa articulação com o Governo isto tem que transparecer e o PS tem que mudar a posição muito obrigada Sra. Presidente cumprimento a Sra. Presidente e as Sras. e os Srs. Deputados aqui presentes na sala bem como aqueles que nos acompanham online quero também saudar em nome do Partido Socialista os representantes das entidades e associações presentes nesta audição e cumprimento em particular e cumprimento cada uma das associações na pessoa do Dr. Luís Raposo do Dr. João Neto da Dra. Maria João Monge da Dra. Ana Alves Pereira do Sr. Arquiteto Gonçalo Birne e do Dr. Marco Paiva depois dizer-vos que ouvimos hoje aqui várias estruturas representativas do setor da cultura a requerimento do Partido Social Democrata e agradecemos uma vez mais a presença e os contributos de todos de facto esta pandemia tem tido um impacto avassalador em todos os campos da sociedade provocando uma crise sem precedentes em todos os setores de atividade mas também na forma como até então eram entendidos o convívio e a relação entre os indivíduos no que concerne à criação à circulação e à fruição cultural o confinamento e o isolamento social restringiram diversas práticas e formas de consumo destes bens efetivamente os desafios e as dificuldades que o setor da cultura enfrenta são enormes tendo em conta que é um dos mais afetados com esta crise e que já por si tinha também fragilidades é nesse sentido que desde o início da pandemia há precisamente um ano o governo e o Ministério da Cultura em particular tem vindo a aprovar um conjunto de mecanismos de apoio próprios dedicados ao setor em paralelo com todas as outras medidas transversais de apoio aos trabalhadores e às atividades quer da segurança social quer da própria área da economia estas medidas têm vindo a ser aprofundadas e também adaptadas sempre com o objetivo claro de mitigar os efeitos desta crise no âmbito do programa de estabilização económica e social foram criadas várias linhas de apoio extraordinário para dar resposta às necessidades muito especiais do setor da cultura o próprio Orçamento de Estado 21 a cultura contempla um aumento de 35 milhões de euros face ao orçamento do ano anterior que demonstra a importância e a prioridade que este governo atribui à área da cultura a própria portaria 37 a de 15 de fevereiro vem reforçar os mecanismos de apoio ao setor da cultura que visam contribuir para a manutenção e também para o relançamento das atividades mas também para criar novas oportunidades de trabalho a 12 de março a quando da apresentação do plano de desconfinamento o governo apresentou mais um conjunto de medidas de reforço à economia e ao emprego com apoios mais abrangentes mas também mais direcionados a cada setor e também mais alargados no tempo as medidas de apoio disponíveis para além das que são específicas para o setor da cultura existem também medidas transversais que envolvem vários ministérios isto sempre numa lógica de vasos comunicantes mas importa também aqui referir que em simultâneo o governo e em particular o ministério da cultura tem procurado dialogar com as diversas entidades representativas do setor no sentido de ouvir na primeira pessoa as preocupações as dificuldades sentidas bem como reunir contributos que possam ajudar a dar respostas mais eficazes à verdadeira situação difícil que o país e a cultura em particular atravessam dito isto e para concluir deixo aqui algumas questões transversais a todas as entidades que aproveito para agradecer uma vez mais a presença aqui e as questões transversais que deixo são estas questiono e questionamos se já foram ouvidos pelo ministério da cultura relativamente às questões que foram e aos problemas que foram aqui abordando ao longo desta audição ou se foram já também convidados a participar em algum grupo de trabalho para discutir e trabalhar todas estas questões e por fim gostaríamos também de saber se já deram a conhecer ao ministério os contributos que da vossa parte poderiam vir a responder às dificuldades sentidas e consequentemente à melhoria da qualidade dos serviços prestados por cada uma das vossas associações muito obrigada muito obrigada senhora deputada passo agora a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira do grupo parlamentar do bloco de esquerda tem a palavra senhora deputada muito obrigada senhora presidente cumprimento a senhora presidente os senhores deputados aqui presentes e cumprimento também as entidades que integram agora esta segunda audição a associação portuguesa de museologia a associação de arqueólogos o ICOM Portugal a associação profissional de conservadores e restauradores a associação portuguesa de botecares e ativistas e a associação de arquitetos de acesso à cultura na audição precedente alguém referiu a necessidade urgente declarar a cultura como calamidade nacional acrescendo que o património como parte integrante da cultura estava já nesse estado e vê a situação agravada no atual contexto de pandemia e de confinamento a par obviamente dos restantes setores se as dificuldades já eram muitas como a falta de cursos financeiros e humanos e também a ausência de autonomia para tomar decisões relacionadas com a manutenção básica do edificado só para dar um exemplo elas foram agravadas com os confinamentos basta pensar nas receitas bilheteiras mas nem por isso tal foi motivo para considerar a cultura e o património no plano de recuperação e resiliência há apenas uma referência à cultura no âmbito do turismo e pasme-se no entanto importa aqui no âmbito desta audição desta comissão de cultura e comunicação questionar o atual governo que ideia tem para o país no que diz respeito à cultura em geral e ao património particular isto é aos museus palácios monumentos bibliotecas arquivos e laboratórios o bloco de esquerda recorda aqui que o processo de emagrecimento do património remonta aos governos anteriores ao período de austeridade agrava-se com a intervenção da troika e não recupera no período pós-troika aliás a tendência para o emagrecimento mantém-se ou não fosse visível no fuchamento dos quadros superiores sejam intermédios há décadas sem criação de carreiras específicas nestas áreas seja na vertigem reformista que o governo PS com a maioria parlamentar na legislatura anterior seja o governo PS sem a maioria parlamentar teima em implementar contra tudo e contra todos alugando melhorias organizacionais que na verdade traduzem apenas uma racionalidade instrumental economicista dependor neoliberal constante e paulatina redução de custos exemplo disso é o próprio decreto lei 78 de 2019 conserga autonomia dos museus que tarda em ser aplicado diga-se mas sem que sejam colocadas em causa por exemplo o processo de descentralização de competências para os municípios abrindo a porta à arbitrariedade e sem ter em conta a escala ao nível local para a assunção dessas mesmas competências há apenas uma vaga ideia de competências a transferir quase à la carte sem que nenhuma sem que haja nenhum desenho perspectivo dos efeitos dessa descentralização é mais uma reforma da qual adivinhamos os efeitos negativos e até irreversíveis traduz esta atenção no nosso entender uma enorme falta de visão do curto médio e longo prazo para o património há aqui duas opções que são inconciliáveis e extremadas na nossa opinião sem primeiros nem zonas intermédias ou cinzentas ou o governo quer uma política coesa para o património a pensar no presente e no futuro e a pensar nos cidadãos e nas cidadãs de hoje e nas gerações vindouras ou insiste na visão economicista neoliberal que vem do governo da autoridade continuando na antiga continuam na antiga legislatura e preciso na atual assim gostaria de ouvir as entidades presentes nesta audição no sentido de situarem dentro do possível num dos eixos que estremei justificando partindo do princípio que condenam e criticam a visão economicista e redutora que medidas consideram serem mais urgentes para recuperar as dinâmicas anteriores à crise pandémica e aos confinamentos mas para retirar o património da situação de carência financeira grave e de recursos humanos escassos em que se encontram e que se agravaram com a pandemia peço também que expliquem de forma clara e objetiva dentro do possível qual é a relevância do património para a coesão territorial a atratividade das zonas menos densamente povoadas e para a correção dos equilíbrios e das assimetrias regionais pergunto também qual o papel e o impacto econômico direto e indireto da existência de estruturas culturais locais distribuídas pelo território de modo que não fique a imagem para dúvidas de que a autonomia dos museus por exemplo não pode ser uma miragem deve ser uma realidade e que os museus palácios monumentos bibliotecas arquivos e laboratórios são investimentos com retorno para usar o economicismo neoliberal que graça nos tempos atuais e que não dá essas respostas termino esta ronda perguntando se o facto de a cultura não constar no plano de recuperação e resiliência e da bancada do PS ter chumbado a inclusão dos 2% para a cultura no âmbito desse mesmo plano acontecer por teimosia por ignorância por esquecimento por negligência ou esconde algo muito mais profundo e estruturante que é o abandono de milénios de história de arte de arquitetura as pensas da construção da identidade dos cidadãos e das cidadãs e das gerações vindouras e do seu sentido de pertença ao território e ao país decorrente numa visão assente no emagrecimento da despesa a que tem sido de votar o património sob lógicas de contínuo esvaziamento e de funcionamento mínimo muito obrigada senhora presidente Muito obrigada senhora deputada para finalizar esta ronda dos grupos parlamentares passo a palavra à senhora deputada Ana Mesquita do grupo parlamentar do Partido Comunista Português tem a palavra senhora deputada Muito obrigada senhora presidente em primeiro lugar cumprimentar as entidades que aqui já intervieram o PCP continua a dizer que e é preciso clarificar isto tendo em conta algumas das intervenções nomeadamente até começar pela do PSD o PCP continua a dizer que o que está previsto ao nível de montantes e de forma de concretização e aquilo que é conhecido até ao momento nos permite dizer que os mecanismos de recuperação e resiliência aquilo que está previsto não é bazuca nenhuma e portanto e há uma questão grave que para nós está associada à forma como tudo isto está a ser enquadrado que é os critérios da política de direita que têm estado presentes em sucessivos governos PS, PSD, CDS vão estar e estão a presidir ao PRR e daquilo que está neste momento previsto e anunciado já é possível antever que há uma fatia de leão que vai para os grandes grupos económicos e não para a resolução dos problemas das pessoas e não para a resolução dos problemas estruturais e não para a resposta àquilo que é preciso responder em termos de prioridades de desenvolvimento do país e isto aplica-se a todos os campos aplica-se forçosamente à cultura e o PCP considera e nós consideramos que é uma perigosa ilusão pensar-se que vão ser estes mecanismos de recuperação e resiliência a resolver os problemas estruturais da cultura e do país até porque primeiro há uma questão muito óbvia nem sequer estava considerada a cultura no PRR a nível nacional mas porque também falta efetivamente um plano estruturado de intervenção específica nas artes e na cultura que concretize qual é que deve ser a intervenção do Estado para que efetivamente o serviço público de cultura que deve ser garantido enquanto direito constitucional de criação e de fruição seja efetivado e concretizado e sim devem ser mobilizados os vários instrumentos disponíveis dos orçamentos do Estado aos fundos comunitários nós votámos favoravelmente a questão dos 2% que aqui veio mas é fundamental que exista um plano e este plano já devia ter começado há muito tempo e nós temos-lo proposto por diversas ocasiões e tem sido rejeitado por diversas vezes e ainda no último orçamento do Estado nós fizemos uma série de propostas que viriam combater uma série de problemas concretos que aqui hoje foram colocados pelas entidades mas que infelizmente foram rejeitadas por exemplo algumas das medidas que foram aqui referidas tiveram mesmo proposta direta do PCP uma delas contratação de 250 trabalhadores para a Direção-Geral do Património Cultural e Direções Regionais de Cultura a partir daquilo que foram que fossem consideradas as necessidades e prioridades de recrutamento existentes rejeitada a atribuição de uma verba de 212 milhões de euros a transferir para as Direções Regionais de Cultura ou Direção-Geral do Património Cultural de acordo com as respectivas competências em matéria de tutela patrimonial sobre os imóveis para serem intervencionados no âmbito da salvaguarda e daquele plano de salvaguarda e investimento no património edificado público classificado ou em vias de classificação a nível nacional rejeitado a compensação das quebras de receita própria dos museus palácios e monumentos nacionais em contexto da Covid-19 rejeitado o reforço do programa de apoio a museus da rede portuguesa de museus o ProMuseus que ainda ontem soubemos que finalmente veio cá para fora mas com a inclusão nomeadamente uma vertente de apoio específica para fazer face às necessidades de adaptação dos museus da rede portuguesa de museus ao contexto da Covid-19 para que seja possível funcionar com condições de segurança e garantir que há vida para além da epidemia Ora, estas propostas foram todas rejeitadas e com uma particular gravidade por exemplo em relação aos museus até novembro de 2020 já sabíamos que há uma brutal quebra na ordem de 73% dos visitantes depois entretanto há um encerramento total e esta oportunidade que deveria por via dos meios nacionais garantir as respostas adequadas foi desperdiçada o que nos parece é que e temos-lo colocado é preciso que exista um plano para dar resposta àquilo que foram décadas de desinvestimento de suborçamentação de falta de meios de incúria e que não estará com problemas estruturais que não serão resolvidos por via de medidas avulsas extraordinárias e sem uma consequência e portanto aquilo que nós temos batalhado e consideramos que é absolutamente fulcral colocar na ordem do dia para que se possa dar uma resposta tão variada como aquilo que foi aqui colocado em sede de museus em sede de arquivos em sede de bibliotecas em sede de todo o tecido cultural e artístico é um plano nacional de desenvolvimento para as artes e para a cultura iniciando com a atribuição com um mínimo de 1% do orçamento do Estado para a cultura e portanto deixaria uma única pergunta já que foi muito dito pelas entidades e nós sabemos que são precisas medidas urgentes mas é preciso medidas estruturais e portanto o que é preciso fazer para garantir na opinião das entidades que existe arte e cultura para além de mais esta crise que atravessamos muito obrigada Sr. Presidente Muito obrigada Sra. Deputada passamos agora para a nova ronda das entidades desta feita as intervenções deverão ser até 4 minutos e vamos começar novamente pelo Sr. Dr. Luís Barroso Vice-Presidente de AAP por favor tem a palavra Sr. Dr. Muito obrigado Sra. Presidente procurando-se então responder a algumas questões que os Srs. Deputados colocaram em primeiro lugar na relação com a ciência ela existiu esses contatos que o Governo existiram sobretudo praticamente diria só apenas durante o mandato da professora Fernanda Rolo na Secretaria de Estado da Ciência foi aí que foi lançado relançado de resto o próprio parque do COA e também foram aí que foram considerados os planos de estágios para jovens doutorados nos museus designadamente mas tudo o resto que na altura foi em reuniões muito profícuas que tivemos com a Sra. Secretária de Estado digamos perspectivada designadamente ao nível de planos de investigação na área da arqueologia de verbas especificamente dedicadas a esta área da arqueologia não avançou e devo dizer que depois desde essa fase até ao presente praticamente não houve contactos respondendo também a outras perguntas também da Sra. Deputada do PS formais nem formais contactos com o Governo houve talvez já como uma consequência das próprias audições de hoje na semana passada um contacto sim por videoconferência com o Sr. Presidente da minha associação mas enfim sempre interessantes mas pouco operacional em termos de consequências portanto os contactos praticamente são nulos o Governo entende que se basta a si próprio no gizar de políticas nacionais nestas áreas o que é lamentável e queria neste talvez dois minutos que ainda tenha concluir com a questão do plano de resiliência que estamos e das propostas que nós fizemos nós fizemos-las simplesmente e designadamente uma das mais básicas é que o investimento fizemos aliás isso faz hoje precisamente um mês que lançámos em conjunto com outras associações um documento sobre a insustentável ausência do património cultural no plano de resistência onde dizemos que o investimento que se faça em património cultural e designadamente neste domínio da arqueologia é um investimento virtuoso porque cria emprego emprego intensivo emprego local é um contrato internacional de grande consenso nacional não é exportável é investimento que é feito para ficar nos locais que ainda por cima é disseminado pelo território abrange não só o litoral como todo o interior do país equilibradamente dá emprego como disse a pequenos artesãos locais a empresas pequenas locais e além disso ainda tem o poder de atrair-se de forasteiros designadamente também estrangeiros portanto é todo um pacote virtuoso que não se compreende como não é investido todos os economistas que tratam desta matéria se alientam a prioridade em tempos de crise ao património como contrato internacional de investimento enfim esperemos que em algum momento isso possa ser feito e designadamente porque não a começar logo pelos sítios do próprio gestão imediata e direta das direções regionais de cultura e da DGPC que em grande parte estão a abandono os próprios locais que devem ser os emblemas nacionais dos sítios arqueológicos que em seu tempo muitos deles tiveram já abertos ao público e tiveram realmente programas próprios de catálogos de divulgação de divulgação turística inclusivamente muitos deles estão atualmente abandonados vai-se bate-se com o nariz nas portas porque simplesmente foram abandonados à sua sorte muito obrigada começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados que estão presentes na sala bem como aqueles que nos acompanham online e cumprimentar também os representantes de todas as entidades que responderam afirmativamente ao apelo do PSD para estarem hoje aqui para nos apresentarem as sugestões para que a cultura tenha o devido lugar que merece e passo de seguida a palavra ao doutor João Neto o presidente da APOM Novamente bom dia respondendo de uma forma mais geral a algumas das questões que os senhores deputados colocaram vamos a ver nós já tivemos reuniões com a sua secretária de Estado aliás nós tivemos reuniões tivemos uma reunião com a sua secretária de Estado derivado à carta que nós fizemos à sua ministra da Cultura e ao seu primeiro-ministro mas também àquilo que o meu colega Luís Raposo acabou de dizer nós associações fizemos uma carta de salientar alguns aspectos que nos pareciam mas agora vou voltar novamente aqui à questão principal é que teorias nós diagnósticos nós já fizemos quer dizer há anos anos que andamos a dizer esta situação situações dramáticas que se se houvesse alguma vontade política se calhar não estávamos hoje aqui a falar com tantos problemas os problemas vão sempre existir mas infelizmente temos que passar da teoria à prática e tem que haver aqui um compromisso entre os partidos políticos e as associações de forma a que haja um farol que seja comum a todos para a resolução de problemas base na área do património cultural recursos humanos falta falta credibilização regulamentação das competências dentro de cada das áreas falta temos que avançar e há outro aspecto que é muito importante claramente que os 2% tem que existir não vale a pena fugir estamos a fugir novamente é que a cultura parece que andamos sempre a fazer aqui um jogo de bilhar às três tabelas é que a cultura parece que não tem direito a ter recursos próprios temos que andar sempre à espera de uma outra tabela para receber eu não percebo de um país com 900 anos de história com património imenso com uma cultura imensa que chegamos ainda hoje com estes problemas relativamente a estes preconceitos relativamente ao património cultural aos museus e enfim eu gostaria de salientar que como eu disse há pouco portanto não vale a pena agora estarmos a lamentar mas nem masia porque temos que agarrar ao futuro e o futuro tem que ser exatamente com reforço dos 2% para o património cultural para a cultura reforço na questão da divulgação sistematização daquilo que existe do património que existe sobretudo utilizar esta questão digital para ter uma maior coesão territorial porque vamos ser realistas vai levar muito tempo que haja esta mobilização mobilidade mobilidade das pessoas portanto não podemos deixar as pessoas nos confins de Portugal seja nas ilhas ou seja no território sem acesso à cultura e isso temos que apostar para este futuro próximo e até para o outro haja esta capacidade de divulgação através dos meios digitais claro que isto vai levar e como também já foi referido é que as pessoas depois também possam ir porque o nosso foco central é a presença das pessoas é a fruição do património in loco mas temos que preparar exatamente não só pessoas dentro dos museus palácios e monumentos e sítios arqueológicos para esta divulgação e temos que preparar exatamente o país e os museus e afins com toda a capacidade tecnológica para chegar até lá tornar-nos exatamente essa famosa autonomia é uma autonomia que os museus possam ter mas que haja uma plataforma de divulgação que seja eficaz que chegue a todos que seja um elemento essencial das próprias escolas e volto novamente esta divulgação e esta consciencialização do património e da cultura tem que começar nas escolas não podemos deixar as escolas afastadas deste lado do património cultural e sobretudo deixar o abandono a partir dos alunos que vão para ciências não terem uma área de cidadania cultural por último eu queria só salientar aqui um aspecto que é muito importante nós temos que garantir exatamente peço que conclua doutor João Neto por favor é só uma eu também não falei tudo na minha primeira frase na minha intervenção tenho aqui um minuto e meio talvez a meu lugar mas vou passar e tenho que ver e faço novamente este convite à Assembleia da República vamos fazer juntamente com a Comissão do Parlamento com o Parlamento e com a APOM o ano fazer todos os anos um tema para quê? para que haja também um envolvimento dos senhores deputados para esta área do património e para esta área da cultura teremos todo o gosto em que haja um ano e não um dia um ano de atividades e de estratégia para o património e para a cultura muito obrigada doutor João Neto cumprimento agora a doutora Maria de Jesus Monge e duas boas-vindas dou-lhe então a palavra não estou a conseguir ligar o vídeo estou com problema com o vídeo não sei se me estão a ver sim agora sim sim ora muito obrigada agradeço a todos as questões que nos colocaram e gostaria de naturalmente como aliás tem sido referido por aqui dizer que se há coisa que caracteriza Portugal enquanto país e enquanto país numa realidade maior que a Europa é justamente a sua cultura é aquilo que nos torna especiais e diferentes e tem sido justamente um dos veículos que tem garantido até nos últimos anos a visibilidade inclusive a económica que permitiu a recuperação e vimos isso designadamente nos números crescentes de visitantes que tiveram as nossas instituições de património ora o que aconteceu justamente com a chegada da pandemia foi que este e desculpe é uma expressão este porta-moedas que de alguma forma estava garantido a muitas das estruturas que estão por trás designadamente de museus nacionais desapareceu e revelou a falta de décadas do tal plano estruturado que e muito bem a senhora deputada Ana Mesquita referia de facto esta lógica de esvaziamento que também foi referida pela senhora deputada Alexandra Vieira e que justamente são a razão porque quando nós chegamos a um momento de crise extrema como aquele que enfrentamos desde há um ano as instituições de cultura não estão preparadas porque sofrem deste esquecimento prolongado no tempo e a consequência primeira é exatamente que vivemos em edifícios que estão necessitados há muitos anos alguns deles há décadas de recuperação mais do que mega recuperações que todos nós temos assistido anunciadas com alguma frequência é a extrema incapacidade de corresponder no quotidiano às necessidades de conservação e de manutenção de edifícios de coleções e isto decorre não só como tenho vindo a dizer da falta de recursos para a conservação de edifícios de coleções mas também da falta de pessoal qualificado para justamente poder acompanhar estas ações fundamentais de conservação preventiva ora nós temos uma geração como nunca preparada para assumir estes desafios as universidades têm tido um papel notável na qualificação das novas gerações que depois esbarram na impossibilidade de entrar para os quadros dos museus que justamente estão extremamente carentes para os receber ora esta mesma vertente teve um impacto também justamente porque sendo as nossas equipas ou envelhecidas doentes portanto com situações de risco ou então nos casos felizes em que a gente mais nova tem o acompanhamento à família redundou numa extrema dificuldade no verão passado de corresponder à reabertura dos museus e de garantir todos os serviços e nós não estamos a ver que haja nenhuma mudança de estratégia para justamente acautelar a nova abertura dos museus para além disso eu gostava ainda de referir claro como foi aqui falado nós temos sido digamos que ouvidos tivemos uma reunião pela senhora secretária de Estado em que fomos informados daquilo que são os planos para o setor tivemos também a possibilidade de dar a nossa opinião no âmbito do grupo de trabalho no Museu do Futuro que aliás eu realço a extrema importância pelo diagnóstico que fez de uma realidade que já era conhecida mas que permite a todos perceber até que ponto chegou o degradar da situação naquilo que deveria ser exemplar como é a gestão do Estado dos seus próprios museus nacionais assim como também tivemos assento na SUCRI ou seja na secção da Comissão Nacional de Cultura que justamente e incompreensivelmente foi ouvida não para preparar aquilo que poderia ser a participação da cultura no plano mas justamente para nos queixarmos da sua inexistência portanto uma inversão de lógicas completamente incompreensível e finalmente para terminar como nos é sugerido o que fazer ora eu diria primeiro que tudo implementar verdadeiramente a boa legislação que existe nós temos uma boa legislação de património temos uma boa legislação de museus que não foi implementada tendo sido aprovada há alguns anos precisa naturalmente de ser melhorada mas todos nós estamos disponíveis para conversar e para trabalhar nesse sentido e finalmente sempre importantíssimo não perdermos o contato com o nosso público e não perdermos aquilo que poderá queremos nós acreditar um dia permitir que a cultura não seja em Portugal considerada um recurso elitista reservada apenas a alguns mas que seja acessível a todos em todo o território nacional em todos os níveis de escolaridade em todas as pessoas que têm maior ou menor capacidade imediata de afluir por razões económicas por razões de outras dificuldades Muito obrigada doutora Maria dos Mons pelos seus contributos e passo de seguida a palavra à doutora Ana Alves Pereira a quem cumprimento e dou as boas-vindas Boa tarde não sei se já estou não sei se me Ah ok boa tarde Gostaria de dizer que recentemente não tem havido diálogo entre a Bade e o Ministério da Cultura não estamos integrados em grupos de trabalho também reforçar que a Bade fez propostas no âmbito do BRR nas componentes 6 qualificação e competências na componente 13 eficiência energética de edifícios 15 escola digital e na 19 administração pública digitalização interoperabilidade e cibersegurança tivemos oportunidade ontem de partilhar com esta comissão esse mesmo documento de forma a que ele fique mais acessível também gostaríamos ainda de reforçar que bibliotecas e arquivos não são só espaços nem têm só ações no campo da cultura têm um campo de ação muito mais transversal e muito mais abrangente que engloba a ciência e tecnologia a economia a decisão são fundamentais no apoio à decisão informada e portanto para nós é muito importante que haja a percepção de que bibliotecas e arquivos também têm um contributo na própria recuperação na fase em que estamos da recuperação da economia na revitalização das comunidades na coerção territorial da capacitação das populações através das competências digitais no acesso à informação que permite por exemplo procurar emprego saber como ter acesso à informação que permite criar uma empresa portanto tudo isto pode ser disponibilizado a partir das bibliotecas e dos arquivos eu não sei se a minha colega Paula Meireles quer acrescentar mais alguma coisa ao que eu já disse não sei se ela vai dizer sim 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 posso por favor muito obrigada boa tarde a todos sim eu gostaria só de acrescentar o seguinte que é muito importante nós já aqui falámos da necessidade de recursos especializados na área da gestão da informação e da documentação portanto é muito importante falar sobre este tipo de trabalho que as entidades têm que desenvolver nomeadamente no que diz respeito em termos de desmaterialização digitalização dos arquivos e também de promover o acesso a esta informação portanto seja pelo facto de estarmos a preservar aquilo que existe em formato analógico portanto e aceder digitalmente estamos a proteger esta documentação e também por outro lado toda a informação uma grande preocupação neste momento e que veio a ser acentuada também nesta altura da pandemia porque muitas entidades muitos de nós levámos o escritório para casa portanto o facto de termos desmaterializar alguns processos se calhar não da melhor forma não com todos os mecanismos que deveriam ter sido feitos põe em causa ou põe em risco é um risco grande para a gestão da informação que atualmente é produzida portanto a nossa preocupação é também que seja dado foco esta necessidade de técnicos profissionais de sistemas de informação trabalhem em conjunto com os gestores de informação nas diversas entidades para que a informação seja trabalhada organizada e disponibilizada da melhor forma garantindo a sua preservação e principalmente o acesso por parte dos cidadãos portanto relativamente à preservação digital e falando da preservação a nível digital é muito importante que sejam tomadas medidas e são coisas que têm um custo muito grande seja de recursos humanos como recursos financeiros como sabemos mas que é preciso dar um enfoque nesta situação para não corrermos o risco de que daqui 20, 30 anos não tenhamos a história e a memória desta época portanto é muito importante que a gestão da informação seja feita tendo em conta estas componentes pronto essencialmente era isto que eu queria dizer muito obrigada muito obrigada passo agora a palavra ao senhor arquiteto Gonçalo Barne a quem cumprimento e saúde novamente então eu continuo com dificuldade em acesso ao vídeo não sei porquê já entrei não consigo mas creio que me estão a ouvir eu vou estamos a ouvir não estamos a ver mas ouvimos pois não eu não consigo ter acesso à câmara lamento já há bocado aconteceu o mesmo de qualquer maneira eu queria uma resposta muito breve em relação às questões que foram levantadas pelos senhores deputados e nomeadamente pelo senhor deputado do PSD também e do próprio PS que perguntava se já tínhamos sido ouvidos pelos órgãos do governo sobre esta matéria e efetivamente temos tentado bastante temos conseguido algumas mas algumas audiências mas não todas mas de qualquer maneira há aqui uma questão que me parece muito crucial e que foi a senhora deputada Filipe Roseta levantou que é a iminência e a questão da da aplicação dentro do PRR das cerca de 26 mil habitações acessíveis e e não só também do âmbito social e que vão envolver de facto um investimento muito grande e em particular esta situação e os mecanismos que estão organizados para que esta operação possa ter um sucesso que seria desejável em particular no campo da reabilitação que desejavelmente deveria ser uma das maiores áreas para para produzir nova habitação qualificada efetivamente descobrimos que há uma grande fragilidade nesses mecanismos com o argumento da urgência de um economicismo que nos parece completamente deslocado e sobretudo da focagem no mundo das tecnologias e que receamos e estamos com uma grande preocupação de que o resultado final deste grande plano conduza a uma reabilitação desqualificada e a uma resiliência praticamente ausente eu diria os mecanismos que estão implementados estão a ser coordenados pelo Iru que está a fazer um esforço bastante meritório e depois estão dispersos por todas as autarquias onde há obviamente alguns muito poucos bons exemplos de preocupação destes temas mas a grande maioria parece que de facto estão a usar fórmulas claramente eu diria economicistas e de grande urgência para resolver por atacado deixando que ir de lado estas preocupações que são muito grandes para a Ordem eu vou dar o resto do meu tempo ao arquiteto Jorge Figueira para também responder a estas perguntas Jorge Figueira se não sei se está posto sim muito boa tarde a todos e a todas muito brevemente eu queria complementar aquilo que o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos já disse sublinhando que a arquitetura portuguesa tem acrescentado um valor cultural simbólico e económico ao nosso país e isso eu penso que é reconhecido generalizadamente e que tem transformado a arquitetura portuguesa num objeto de interesse cultural científico artístico de investigação internacional de turismo cultural e portanto a arquitetura portuguesa dizia que tem um valor que até de alguma forma transcende a nossa escala e isso foi conquistado por várias gerações de arquitetos mas também de artistas de historiadores de arqueólogos de agentes culturais de todas as áreas e de alguma forma essa ligação à cultura que ajudou a construir o valor que é a arquitetura portuguesa que é também para colocar para responder a uma questão aqui colocada um bem que está despeço felizmente em todo o nosso país nas suas várias localidades e portanto eu queria dizer que a arquitetura portuguesa impôs-se como um bem cultural e económico sem a ajuda direta do Estado mas felizmente entretanto gerou-se uma indústria cultural à volta deste objeto que envolve programadores curadores editores vários agentes culturais que mereciam um maior reconhecimento Senhor arquiteto peço-lhe que conclua por favor de acordo por lidarem com um bem de grande pujança cultural artística e económica e por isso também por isso esse reconhecimento e a inscrição da arquitetura como bem cultural lamentavelmente está ausente no plano de recuperação e resiliência portanto dois pontos fundamentais o apoio à indústria cultural à volta da arquitetura e o apoio à reabilitação patrimonial e à reabilitação no plano da habitação Obrigada passo agora a palavra ao senhor Marco Paiva que cumprimento e saúde Muito boa tarde tentando responder às questões das senhoras deputadas sim acesso cultura tem sido ouvida nas suas inquietações temos dado a conhecer ao Ministério da Cultura as preocupações que nos regem fruto disso e é preciso sublinhar foi também o aparecimento de uma parceria entre a Direção Geral das Artes e Acesso Cultura na criação de um programa de apoio em parceria o programa Arte Sem Limites que existe em duas linhas o da criação artística que inclui artistas com deficiência e surdos e a oferta à criação artística através da implementação de serviços de acessibilidade no entanto nós achamos que é interessante e que é importante pensar em dois momentos um primeiro momento que é o agora que é recuperar o setor do impacto que esta pandemia nos trouxe nomeadamente através da celeridade da operacionalização das medidas e a clarificação das mesmas e depois pensar a longo prazo e esse longo prazo implica um compromisso de assumir a cultura como um eixo estratégico para o desenvolvimento do país e isso no nosso entender passa por um conhecimento profundo do próprio setor uma lógica de proximidade entre as estruturas culturais e os territórios uma adequação de meios e de condições dessas estruturas para poderem coexistir nesses territórios e depois inevitavelmente um muito maior investimento tanto da parte do orçamento de Estado como no caso específico que temos falado dos 2% vindos do plano de recuperação e resiliência que nos parecem fundamentais para reativar o próprio setor enquanto não existir esta tomada de posição estratégica que passa não só pela questão do levantamento das medidas e deste diálogo que tem acontecido mas recuperando um pouco o que disse o doutor João Neto é fundamental passar da teoria à ação enquanto não transformarmos este diálogo esta troca de experiências esta troca de informação em ações concretas e essas ações não estarem espelhadas naquilo que é uma tomada de decisão da cultura enquanto elemento estratégico e nomeadamente através do seu investimento e da mudança de paradigma da forma como ela se relaciona com os territórios será difícil darmos um passo em frente continuaremos a discutir necessidades mas acabaremos por perpetuar a grande dificuldade que tem existido de transformar esta conversa em ações práticas em mudanças concretas naquilo que é a relação do Estado com a cultura e da cultura com os seus públicos e para já fim da minha intervenção muito obrigado muito obrigada passamos agora à segunda ronda e nesse sentido passo a palavra à senhora deputada do grupo parlamentar do PSD Cláudia André muito obrigada senhor presidente boa tarde senhoras e senhores deputados agradecemos a presença e os contributos de todos que se revestem da maior importância para o grupo parlamentar do PSD e que dão razão às preocupações do PSD reforçamos o facto do governo não ter incluído medidas e propostas para a recuperação do setor cultural e criativo no plano de recuperação e resiliência pois esta é realmente uma falha muito grave e que prova que mais uma vez a falta de consideração que o governo teve para todo o setor cultural e criativo sublinhamos ainda que os testemunhos hoje aqui ouvidos têm denotado um abandono e desleixo por parte do governo em todo o setor da cultura e em especial do património é por isso assim absolutamente indispensável que o governo olhe para os contributos que as entidades dos mais diversos quadrantes da área cultural têm dado para que se inicie um processo de recuperação e de reanimação do setor poderão contar com o PSD para pressionar e fazer cumprir a resolução por nós proposta e aprovada quanto diz respeito à inclusão dos 2% na cultura do PRR deixo uma última pergunta por parte do PSD às entidades presentes quais são as verdadeiras expectativas que têm neste momento e qual a esperança que depositam neste Ministério da Cultura e Governo muito obrigada Obrigada Sra. Deputada passo agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Sousa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista Muito obrigada Sra. Presidente O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece uma vez mais a disponibilidade e todos os contributos aqui deixados foi efetivamente uma audiência muito rica e muito profícua para este Grupo Parlamentar é sempre muito importante ouvir o setor pois só com a participação e o envolvimento de todos os intervenientes será possível ultrapassar as enormes dificuldades e encontrar as melhores soluções que permitam superar os problemas que o setor da cultura enfrenta nomeadamente na área dos museus das bibliotecas e arquivos bem como do património Estamos conscientes que apesar de todos os esforços e do reforço das medidas há muito ainda para fazer há um longo caminho a percorrer que tem e deve ser ser perfeito em diálogo É nesse sentido que tomamos em boa nota todos os contributos deixados pelas diversas entidades e reiteramos toda a nossa disponibilidade para novas audições sempre com o objetivo claro de em conjunto encontrar as melhores soluções que permitam resolver os problemas ajudar o setor a recuperar a atividade e acima de tudo assegurar que ninguém fica para trás no combate a esta pandemia Muito obrigada Muito obrigada Sra. Deputada Passou agora a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda Muito obrigada Sra. Presidente No financiamento da cultura e do património há a possibilidade de alocar financiamento vindo de outros setores como o turismo o grande beneficiário da existência de museus palácios monumentos laboratórios bibliotecas arquivos cidades património mundial paisagens património mundial vestígios arqueológicos raros no mundo ou mesmo únicos ainda que dispersos e de modo assimétrico no território isto justificaria a falta de verbas atribuídas atribuídas diretamente para a cultura e para o orçamento alegadamente por financiamento indireto ou interministerial a questão é de saber se os problemas do património têm uma solução que deve ser perspectivada interministerialmente ou não sob a batuta do Ministério da Cultura e o que nós gostaríamos que acontecesse no Bloco de Esquerda é que a acontecer esse financiamento interministerial ele fosse claro e não estivesse diluído em rubricas e parcelas dispersas no Orçamento de Estado e que abrangesse outros ministérios além da economia do turismo mas também da coesia interritorial a agricultura e as florestas quando se trata de preservar paisagens e vestígios como também a própria administração pública quando se trata de abrir os acessos às carreiras e a definição das próprias carreiras até à educação onde se formam os públicos e se criou o hábito de frequentar estes espaços até à própria segurança social onde o papel dos museus no seu geral podem ter uma importância no que diz respeito à população digamos assim que já não está no ativo e com todo o direito estamos perante a formação da cidadania do sentido de pertença recordo e esta visão pode ser complexa mas é uma forma de comatar as dificuldades crónicas relativamente ao orçamento que pensam estas entidades desta visão termino dizendo que há uma forma de ultrapassar esta crise profunda que estamos a viver e essa passa na posição do lado esquerdo pela valorização do turismo nacional que é necessário incluir num plano de recuperação mas para isso é necessário que as pessoas estejam empregadas com rendimentos com direitos laborais e que possam usufruir então dos espaços culturais que estão dispersos pelo território a atenção deve concentrar-se no público nacional e na criação de medidas e de ações que estimulem o usufruito destes mais culturais e por aqui termino senhora presidente muito obrigada pela toda a graça Obrigada senhora deputada e passo agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita do grupo parlamentar do PCP Muito obrigada senhora presidente bom parece-nos que há aqui uma série de medidas que efetivamente têm de ser trabalhadas e cauteladas para garantir desde já uma linha de ação que é aquilo o que é o apoio emergente imediato tem de ser dado por questões nomeadamente para os trabalhadores da cultura mas por outro lado garantir que a situação que se registra hoje em dia nunca mais se pode repetir tendo em conta o grau de subfinanciamento secundarização e de empobrecimento da cultura e das artes no nosso país e portanto aquilo que nós consideramos é que não podemos ficar apenas e só nas respostas de emergência temos de aproveitar o momento ingrato que estamos a atravessar e tão difícil para garantir e para tomar as medidas e as opções políticas para que de facto isto não volta a acontecer e para que a situação nunca mais alcance este nível de degradação que alcançou e creio que é fundamental precisamente garantir que todas as entidades nomeadamente estas que aqui hoje estamos a ouvir possam ter o espaço para fazer as propostas e apresentar a sua reflexão fundamentada e aprofundada sobre aquilo que tem de ser uma política cultural articulada coerente no nosso país e é um pouco este o convite que nós gostaríamos de deixar a todos aqueles que hoje aqui tiveram a oportunidade de já dar nota de uma série de questões absolutamente importantes mas era precisamente convocar esta necessidade de haver aqui um contributo e nós estamos sempre disponíveis para reunir e para receber esses contributos para que efetivamente se construa um plano a longo prazo articulado financiado com meios técnicos com meios logísticos com meios financeiros com capacidade de decisão política para que efetivamente exista cultura e artes no nosso país conforme aquilo que é o que está previsto e estabelecido a nível constitucional e portanto estamos disponíveis para esse desafio e lançamos-o também e convidamos estas entidades a participarem connosco nesta construção muito obrigada Obrigada senhora deputada passo agora novamente a palavra às entidades com dois minutos para uma intervenção final Bom penso que já estarei a ser visto e ouvido Sim, sim Bom serei rápido penso que o essencial foi dito em intervenções anteriores nós a Associação dos Arqueólogos Portugueses na qualidade de longe mais antiga a Associação de Património Portuguesa porventura das mais antigas da Europa temos nos nossos estatutos a colaboração com os governos colaboramos com todos desde a monarquia liberal até hoje inclusivamente em tempos muito difíceis da ditadura essa colaboração não deixou de existir e portanto estamos sempre disponíveis é preciso é que do outro lado só se pode dançar com dois parceiros e a verdade é que este Ministério da Cultura concreto e não são todos os Ministérios da Cultura desta digamos desta solução governativa e da anterior mas este em concreto é muito autista de facto praticamente quebrou as pontes de diálogo com a nossa associação sei que também até porque estamos integrados em movimento associativo mais amplo com outras associações houve-nos apenas para cumprir o calendário para o forma quando há uma audição parlamentar na semana anterior coisas desse tipo portanto assim não iremos certamente longe mas nunca descansamos nós somos arqueólogos portanto vimos do fundo da noite estudamos e estamos sempre disponíveis para a colaboração temos a certeza insistimos nisso que o património cultural quer o arquitetónico quer o artístico quer o arqueológico são o ouro branco que nós temos no país é o domínio de consenso nacional de desenvolvimento harmonioso do território e de captação inclusivamente do turismo estrangeiro num ou noutro caso que são poucos infelizmente onde as autoridades do turismo têm investido no património de forma sustentada e em diálogo esclarecido com os especialistas do património isso tem-se visto infelizmente ainda é muito pouco e como digo da parte do Ministério da Cultura mais até do que de outros designadamente tudo a ciência é muito muitíssimo decepcionante o balanço dos últimos tempos Muito obrigada doutor Luís Raposo passo agora a palavra ao doutor João Neto Obrigada senhor deputado senhor deputado apenas para dizer eu sou uma pessoa otimista portanto sou tão otimista até que até acredito que o Sporting vai ganhar o campeonato portanto eu espero que a causa da cultura do património não esteja ligada apenas à Santa Rita que é a santa das causas impossíveis e que futuramente tudo o que possa acontecer seja exatamente para resolver os problemas que já foram amplamente divulgados agora esperamos que seja esperamos mesmo que sejam resolvidos para que esta situação no futuro não volta a acontecer ou que estejamos mais preparados só apenas para salientar que é muito importante que as pessoas sintam que realmente a cultura e a cultura que existe em Portugal deve estar acessível a qualquer português e seu descendente em qualquer parte do mundo daí a nossa questão da importância da digitalização e da divulgação por todos os meios para que todos os portugueses possam ter acesso e possam sentir exatamente esse reconhecimento daquilo que têm também no seu país portanto sempre disponíveis para colaborar com os seus deputados em qualquer que seja o partido mas sempre para ganhar o futuro de Portugal Muito obrigada doutor João Neto passo agora a palavra a doutora Maria de Jesus Monge Será o meu colega David Feliz Milho a utilizar os últimos dois minutos Muito obrigada Penso que já me estão a ouvir não sei se me estão a ver já mas a ouvir pelo menos já estão Estamos a ver e a ouvir Ok Boa tarde a todos já foi aqui dito muita coisa e já foram identificados inúmeros problemas e até apresentados muitas soluções para esses problemas e então irei ser muito breve sublinhando um aspecto que ao meu ver é muito importante e que também já foi aqui referido estamos obviamente numa situação de emergência e esta situação obriga a respostas rápidas a pensos rápidos que gostaríamos que fossem mais duradores porque de facto há problemas estruturais e são esses problemas estruturais nos quais temos que trabalhar no curto, médio e longo prazo não é? para uma sustentabilidade daquilo que é o património os museus e de uma forma geral a cultura no nosso país e esses problemas estruturais são três e são os problemas que eram há 20 anos que continuam a ser e temos que agir rapidamente que é obviamente a capacidade de financiamento independentemente da forma como é feita essa capacidade de financiamento e ainda há pouco se referiram aqui a algumas soluções nomeadamente no reconhecimento do valor económico que tem o património e tem os museus naquilo que é o turismo nomeadamente e a captação de verbas e o financiamento interno-ministerial daquilo que é o património e os museus o segundo aspecto que é crónico é a questão dos recursos humanos a falta deles em termos numéricos e também o envelhecimento e a falta de renovação desses recursos humanos e finalmente uma terceira questão que tem a ver com agilidade administrativa daquilo que é a gestão de uma forma geral do património dos museus no nosso país isso tudo por exemplo vai redundar em questões como a autonomia dos museus e a aplicação do diploma e a efetivação das medidas que contempla o diploma entre outras coisas e leva-me então a tentar responder à pergunta da esperança que foi colocada para a intervenção final e das expectativas diria eu sou otimista por natureza e como aqui com muita gente aqui e acho que a esperança é a última morrer no entanto se formos olhar por exemplo para o caso do concurso ou dos concursos que abriram agora para a direcção dos museus nacionais as verbas Dr. David peço-lhe que conclua por favor é neste que estamos a concluir as verbas reduzidas alocadas a esses museus de orçamento fizeram com que pelo menos na primeira leva houvesse uma muito pequena renovação das direções a nova geração a geração dos 30 40 anos que podia ambicionar e com qualificações suficientes para ascender à direção de museus acabou por não concorrer muito obrigada Dr. David passo então a palavra à senhora doutora Ana Alves Pereira ou à doutora Paula Meireles como entenderem boa tarde falarei eu portanto as nossas expectativas são boas passam pela confiança de que acreditamos que as nossas propostas vão ter bom acolhimento e estamos disponíveis para no terreno executar todas estas ações assim nos sejam dados os meios e os mecanismos para as executarmos nem tudo passa por dinheiro e eu recordo aqui que uma das coisas que referi tem a ver com o vazio legal e o enquadramento legal para a contratação de funcionários e recursos humanos com formação na área que neste momento não existe mas há outras coisas que já implicam meios e investimento como a modernização das infraestruturas de rede interoperabilidade dos sistemas a requalificação dos espaços a questão da transição digital para nós é muito importante e a preservação digital também o acesso a pessoas com necessidades especiais a estes espaços de cultura de conhecimento mas também de capacitação pessoal de competências digitais e de uma série de coisas quer bibliotecas quer arquivos têm que ser vistos como espaços transversais disponíveis para os cidadãos para as empresas para os próprios decisores e portanto é importante que nos conheçamos melhor que trabalhemos em conjunto e portanto as nossas expectativas são boas porque nós estamos disponíveis para trabalhar mas precisamos de vocês precisamos que também estejam do nosso lado e portanto a expectativa é boa porque a confiança também é boa e portanto vamos acreditar que as coisas vão melhorar e que vamos conseguir que nos ouçam e estamos disponíveis para delinear e dar a conhecer com mais detalhe todas as nossas propostas recordo que desde o ano passado que a Bado tem aí uma proposta para a criação do dia nacional das bibliotecas públicas e gostaríamos muito que essa proposta também tivesse bom acolhimento por parte do Parlamento e muito obrigada Muito obrigada senhora doutora passo agora a palavra ao senhor Bastonário o senhor arquiteto Gonçalo Birno tem a palavra por favor não sei se está a ouvir não tenho imagem mas eu passaria a palavra ao meu colega Jorge Figueira se faz favor com certeza por favor muito bem para concluir muito brevemente os arquitetos têm que ser otimistas somos otimistas por natureza e portanto estamos abertos ao diálogo com todas as instituições e partidos que nos quiserem ouvir e será um diálogo frutífero seguramente nós somos transformadores da cidade e conservadores da memória e portanto sentimos um peso especial neste plano da cultura eu diria que para finalizar haverá aqui a ter em conta três pontos fundamentais de facto o relançamento da salvaguarda do património e em particular da realitação da habitação o que envolve um esforço de descentralização a que nós arquitetos somos muito digamos suscetíveis e sensíveis a segunda questão que é também fundamental que é a inscrição dos arquitetos e da arquitetura que não é só o botão que não é só a construção no setor cultural nós temos essa aspiração e por fim o apoio aos agentes culturais desta indústria que nasceu nas últimas décadas e que tem um potencial de internacionalização que eu penso que é raro no nosso contexto e deve ser acalentado pelo governo pelas instituições e seguramente a Ordem dos Arquitetos estará aqui para falar com todos aqueles que nos quiserem ouvir muito obrigado Muito obrigada Sr. Arquiteto para finalizar passo a palavra a Marco Paiva do Acesso Cultura Sim respondendo diretamente à questão quais são as verdadeiras expectativas que depositamos neste governo eu julgo que a principal expectativa é que o governo transforme o Ministério da Cultura num ministério de primeira linha e que o dote de recursos humanos e financeiros que possibilitem ou personalizar tudo isto que temos conversado aqui durante este dia depois deixamos quatro pontos centrais que julgamos ser importantes ter em conta a continuidade de diálogo a concretização e efetivação das medidas e ações a representatividade social e a diversidade de meios e estratégias para a implementação de uma política cultural ágil e que responda tanto às necessidades de quem trabalha no setor como também da diversidade dos públicos que fruem a cultura na sua mais ampla designação muito obrigado a todos muito obrigada vamos chegamos ao final ao final desta audição agradeço a todos os participantes às senhoras e senhores deputados naturalmente mas muito principalmente aos representantes das várias entidades aqui presentes agradeço à associação dos arqueólogos portugueses à associação portuguesa da museologia ao ICOM Portugal à associação portuguesa dos bibliotecários arquivistas profissionais de informação e documentação à ordem dos arquitetos e à acesso à cultura foram todas intervenções muito importantes muito interessantes e que naturalmente irão contribuir para enriquecer os trabalhos dos vários deputados dos vários grupos parlamentares e naturalmente para apoiar todo um setor que se encontra em crise o país encontra-se em crise mas o setor muito especialmente devido às suas características de funcionamento agradeço a todos por nós dou por concluída esta audição nós reencontrar-nos emos aqui às 14h para recomeçar para a terceira parte destas audições de hoje muito obrigada boa tarde e aí e aí e aí Obrigado.